Oi gente, Roberto Rigo Bisca aqui, com esse clima bem segunda metade dos anos 70, dueta do David Crosby com o Michael McDonnell, do lado do Steely Dan, Steely Dan está bem presente nesse álbum do David Crosby. Eu não poderia deixar 2021 passar sem falar alguma coisa do álbum For Free do David Crosby, que saiu em julho, porque esse ano o David Crosby completou 80 anos de idade, voz boa, né? Pode ser que seja um pouco mágica de estúdio, mas mesmo assim a voz dele continua bem jovial, linda. 80 anos de idade e 50 anos, inclusive, do primeiro álbum Solo dele de 1971, que foi relançado em uma edição de luxo, mas que está aqui no Spotify junto com um monte de álbuns Solo dele, tá? Já falo. Mas eu não queria falar do primeiro álbum Solo, que ele ia falar do álbum deste ano, né? Porque é um cara de 80 anos, que nos últimos sete anos, assim, ele lançou acho que cinco, seis álbuns. Ele ficou, sei lá, décadas sem lançar. Tá bem jazístico, né? O folk dele. Tá sofisticado esse álbum com o Boo, as harmonias, um monte de instrumentação complexa. Então, ele deixou um pouco de lançar álbuns Solo, um pouco. 20 anos. E agora, no final da vida, acho que por isso, né? Tem uma vibe muito carpa dia, hein? Aproveite o dia na obra dele. Rodrigues Fora Night. Isso aqui é do Donald Fagan, que é um outro membro do Stile Den. E aí, então, ele tem produzido bastantes álbuns Solo. Este de 2021, produzido, tocado também pelo filho dele, um dos filhos dele. Um filho que ele deu pra adoção... Ah, um gato aqui, gente. Eu não posso gravar vídeo sem gato, né? Ele colocou o filho pra adoção nos anos 60 e nos anos 90. Eles se reencontraram e o cara é um grande músico, letrista. A última canção aqui... Que é... I Won't Stay For Long, né? Eu não ficarei por muito tempo. Que, é claro, quando é cantado por um cara de 80 anos, a gente lê como alguém falando que não vai permanecer no planeta durante muito tempo, né? Mas essa letra foi escrita pelo filho dele, na verdade. Baseado no filme Black Orphel, Orphel Negro, lá de 1959, filme que tem música do Vinícius de Moraes, baseado na peça do Vinícius. For Free, aqui, do título. Tem Groove, né? É folk, é groove, groovado. Tem uns pedacinhos que parece blues. For Free, né? Que, inclusive, é esta aqui. É uma regravação, cover da Johnny Mitchell. Que ele namorou nos anos 60, acho que produziu o primeiro álbum. E ele diz que é a maior cantora e compositora da história. E o David Crosby, assim... É um... É um milagre, né? Ele tá vivo. Ok, com 80 anos, 79, 80 anos, ele mesmo falando uma entrevista. Ele não sabe se ele vai ficar aqui uma semana ou 10 anos. Mas, assim, na verdade, a vida dele sempre foi assim, porque... Ele já teve problema com drogas, já foi preso por conta disso, quase morreu. Teve hepatite C, aí teve que fazer transplante de fígado. Inclusive, quem pagou esse transplante foi o Phil Collins, na década de 90. Aliás, por causa do Phil Collins é que eu comecei a prestar atenção no David Crosby, né? Que é importante pra caramba na música. Um dos fundadores do The Birds, do Crosby, Steele, Nash & Young, lá. Então, praticamente, criou um dos criadores do Laurel Canyon Sound, né? Daquele folk da Califórnia dos anos 60, 70. E foi através do Phil, na verdade, Phil. Prestei atenção. Olha, essa é a faixa que eu falei que é... É de quebrar o coração, assim, lindo. Que é aquela... Eu não ficarei por muito tempo, né? E aí ele teve... Problema com o fígado que eu falei, de... Transplante... E ataque cardíaco, e diabetes. Então, é realmente um... Que voz maravilhosa, pra quem gravou isso aos 79 anos, né? Então, David Crosby, aqui... Um álbum lindão mesmo, de 2021. Tchau.